O ONU chama para uma reflexão dessa, convida no Dia Mundial da Água, Associação da Questão da Água e Urbanização. O que a senhora acha que isso pode aprimorar a administração e o uso da água aqui no Brasil? Que tipo de benefício traz um convite como esse? É justamente alertar o gestor público de que as cidades terão que fazer, a partir de agora, e já deviam ter feito, um planejamento efetivo de como captar, como utilizar a água e como acabar com o desperdício da água. Então, esse tem que ser um trabalho dos órgãos públicos, mas uma conscientização popular. O que a ONU está prevendo é justamente isso. Ela está dizendo, olha, 2050, 70% da população vai morar nas cidades. E se nós não programarmos agora como fazer com que a água seja boa, límpida, e que esteja à disposição de todos, agora nós vamos chegar lá sem ter o que fazer, sem água. E eu quero só deixar aqui muito claro, Tânia, que água é vida. Sem água não existe vida. E senadora... Portanto, é fundamental que a gente trabalhe nesse quesito. E passa a ser uma riqueza, porque a hora que a gente tem um alerta desse, o interesse por essa riqueza, o interesse mundial por essa riqueza, aumenta. E a gente sabe que a distribuição de água no planeta é desigual. Ela não é igual. Então, e o uso da água num ponto pode alterar a água para todos, né? A questão de ecossistema. Você falou uma coisa certa. Não é que seja desigual no mundo, é desigual, por exemplo, aqui no Brasil. Você pegar a Amazônia, detém 80% da água brasileira. Mas o Nordeste só tem 3%. Olha a diferença. É muito discrepante. E aonde que é... Continua na minha pergunta. Aonde vai ser o fórum de discussão dos interesses mundiais da administração da água? Porque a gente tem, por exemplo, o uso de lençóis freáticos subterrâneos comuns. Aqui na América Latina mesmo isso acontece, né? Na América do Sul. É verdade. O aquifero Guarani passa pelo Mercosul todo, pelos quatro países do Mercosul. E os países estão fazendo uso dessa água? Estão fazendo uso. A Argentina e o Brasil já estão captando a água do aquifero Guarani. Nós não temos nenhuma legislação específica para isso. Numa regulamentação. Então, no Mercosul nós estamos discutindo e trabalhando essa questão. É uma questão que diz respeito a todos os países do Mercosul e, portanto, diz respeito ao Brasil também. Mas isso está sendo discutido também em fóruns mundiais. O ano que vem nós temos o nosso Fórum Mundial de Águas, que é em Marseille, na França, em 2012, para discutir a água na questão mundial. E todos os políticos vão ter, como teve em Istambul, na Turquia, uma discussão que foi pela primeira vez, os políticos também sentaram à mesa para ver o que é que nós podemos fazer de legislação para garantir o bom uso e garantir que a água continue existindo. E eu acredito que em 2012, na França, nós vamos discutir mundialmente essa questão que vai servir também para a legislação de rios transfronteriços, de rios fronteriços, transfronteriços ou transnacionais, para garantir que haja uma legislação específica para todos os países. A senhora que já participou desse Fórum Mundial, inclusive até já nos deu entrevista aqui no programa falando justamente sobre esse encontro, qual imagina que são os desafios da pauta do próximo encontro? Principalmente com esse alerta assim tão dramático da ONU, não é? Verdade. Eu acho que na pauta dos políticos, que o fórum é dividido em várias instâncias, há um fórum específico um dia que se reúne só os parlamentares dos diversos países. Eu acredito que nesse fórum nós vamos discutir já uma legislação específica para os países, todos os países mundiais, de águas transfronteriças e de águas fronteiriças. Eu acho que esse vai ser o trabalho maior. E também de como é legislar acerca dos aquíferos, que existe no mundo todo e que, portanto, precisa de uma legislação também. ouvir de parlamentares árabes dizendo que eles queriam discutir a questão dos países que têm excesso de água ou que tenham um número maior, uma quantidade maior de água que possam ter dutos transportando essa água para outros países que não têm. Isso também vai ter que ser discutido. A questão é uma questão que envolve soberania nacional. É a mesma coisa dizer que o mundo todo pode mandar aqui no Brasil na questão da água do Amazonas e da área do Amazonas toda. Já que nós temos 80% da área do país lá e 12% da água doce do mundo está aqui no país, então você imagine a cobiça de todo mundo a esse respeito. Senadora, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. E a você que nos acompanha também, muito obrigada pela atenção. Se você quiser falar conosco, ver mais uma vez essa entrevista ou qualquer outro dos nossos programas, por favor, acesse www.senado.gov.br.tv. Eu sou Tânia Hormann, falando para a TV Senado, Rádio Senado e suas conveniadas. E assim ficou. E aí Música Música